Salve rapaziada, videozinho de hoje aí, jogando uma rankedzinha no top 100 Dessa vez eu tava jogando tchateczinha, copzinha, pegzinha padrão E foi uma ranked muito boa, deu pra fazer bastante aqui, eu tava jogando com o Mano Jake E eu espero que vocês curtam Já vai deixando aquele likezão, comenta, se inscreve no canal que não é inscrito E não esquece de colar lá no discorde, hein rapaziada Sempre aviso quando a live tá on Inclusive esse vídeo foi retirado da live, vocês vão perceber aí que as vezes eu respondo o pessoal e tal E é isso aí rapaziada, bora lá pro vídeo Acompanha aí Muita coisa B Mais um B, mais um B Cada B Piscina Esse é da ponte B passando agora, caiu água Boa QA Bom, eu joguei contra o Miguel, é, mas eu acho que a conta não é dele não, esquece Aí falou bosta na ranked já Kiko, tá ligado? Pra não ter frescura, filho Beleza, ali, é só aplicar, e não esquece de mandar teu nick Depois que tu aplicar pra eu acertar Morri Isso, ruja todo mundo de lado, cara, assim que eu gosto Outra aqui, ah Dois varanda Eu não amei Mano, esse cara é estranho demais, ó Tô falando de verda Da varanda, comeu isso aí Tem nada a meio Vamos dar um já fixado Matei Tô abrindo embaixo, Jake Dois não dá Direita agora Tem um Comeu, 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 comeu Boa, não tem um Tem quatro Tem B Qual é o nível do passe pega Sheetech? 60, cara 60 sempre é o level pra pegar as coisas permanentes, tá ligado? Cada B é dois Três cada B E aí? Três M4 Na minha conta não, Scarpa, mas acho que tem na conta Na verdade, tem na conta das 8 que foi que eu fiz o vídeo, né? Tem videozinho dela lá no canal Mais um B Ainda não, eu volto a base Não, se eu vou, qualquer coisa eu salvo o replay, tá ligado, fantasma? Se a rapaziada ficar falando que ele tá estranho Só salva aqui, dá uma olhada depois, tá ligado? E quando eu tenho certeza que o cara tá chitado, eu fico falando Mas, se eu não tenho certeza, eu só fico quieto, tem água e casa aberta Beleza Um Rimei, velho Póximo Póximo ainda 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 Vamos ver aqui, vieta. Tá ficando muito bem? Mateu o Wendelman. Tá ficando dois ou três daqui, às vezes. Achei que dava pra mudar mensagenzinha. Dá, pô. Se não escutou o bat, fala outra mensagenzinha, pô. Aqui, ó. Vou até repetir pra tu lá. Vamos ver lá, B. Aqui, ó. Vamos ver lá, B ainda. Ui. Aí, ó. Boa. Coce, coce, coce. Água. Não é trocado? Boa. É, dá sim esse GK. Beleza, Mani. Como que você tá, cara? Espalta um. Tem um B. Tá, eu tô indo pro B, Jake. Manda um pra fazer palhaçadinho aqui. Que faz palhaçadinho aqui? Eu não mando isso não, velho. Acho que não. Vamos virar pra essa varanda então, vai. Um, um invertido. Um pulou varanda e um respostinho. Um meio, um meio e um respostinho. Uh, um pulou para a cola. Um pulou. Boa. Beleza, Aiden. Beleza. Tá ótimo desse jeito aí, velho. Crava em cima do B. É minha FB Minha FB não vai ter nada Vai daí? É um KDB Boa Hum, tomei Que isso, 4 pessoas com tiro só a Scarpa Que isso cara, eu não sabia que nem tinha como fazer isso ai Pode ter ME, provavelmente 99B É, foi 99 mesmo É, foi 99 mesmo Ninguém olhe no class Jake, consegue ir para as classas, que é a bandeira Vai Vai lá Mira, o class check tech é osso Porta Vamo matar rapaziada Vamo matar rapaziada